Olá pessoal, WG de novo na área. Obrigado por assistirem meus vídeos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá uma força aí para o WG, conto com vocês. Hoje eu estou com esse produto legal, é uma tomada inteligente da marca Smart Tech. Ela é distribuída no Brasil pela Steck. A Steck, para quem não conhece, é uma distribuidora de disjuntores. Eles têm uma série de produtos para a parte elétrica, residencial, industrial. Eles são líderes do mercado. Não estão me patrocinando, mas quem sabe algum dia. E agora eles estão entrando forte na parte de automação residencial. Então a gente já tem câmera, tem tomada inteligente, tem fechadura inteligente. Tem uma série de produtos aí. E a gente vai abrir e vai configurar essa tomada inteligente aqui da marca Smart Tech. E diz também que ela é compatível com o Tuya e com a Alexia e com o Google Assistente. Vamos tentar configurar para ver se ela realmente funciona. Eu não tenho a Alexia, então vou configurar ela no Google Assistente para ver se ela é legalzinha. Se funciona bem. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou aproximar a câmera, vou abrir a caixa e vamos configurar junto aí. Tá bom? Então vamos lá meus queridos. Vamos abrir aqui a caixinha para ver o que vem. Aparentemente não tem muita coisa. Manualzinho dela, português, bem legal. Manualzinho em português, garantia. Tá? Aqui mais um. Tomada inteligente com o logo da Stack gravado aqui do lado. Tem uma proteçãozinha ali para a criançada não enfiar o dedo ali acidentalmente. Tem um botãozinho, liga e desliga. Tá? Então vamos lá. Vamos tirar aqui essa lâmpada. A gente liga aqui. E desculpa a improvisação, mas é isso que a gente tem. Então vamos lá pessoal. Já estamos aqui com o dispositivozinho conectado. Aperta acho que 15 segundos até a luz começar a piscar. Aqui no teu aplicativo instalado é bem simples, é só baixar lá na Apple Store ou na Play Store. A luz já começou a piscar. Você precisa registrar o dispositivo, tá? O aplicativo. Você coloca lá um e-mail, cria uma senha. É bem simples. Aí você vem aqui nesse maisinho e clica em adicionar dispositivos. Tá? Ele já começa a fazer uma busca. Aí você procura nessa lista qual é o dispositivo que você quer adicionar. No meu caso aqui é a tomada inteligente Wi-Fi. Essas tomadas elas não funcionam na rede 4G. Desculpa, na rede 5G. Então você tem que... No meu caso aqui ele está na rede 5G. Então eu já tenho que mudar meu celular para a rede 2.4. A configuração dele inicial tem que ser na 2.4. Depois, para usar, para acionar, você pode até estar na 5G. Então eu já conectei aqui o celular na rede 2.4. Ele me pede a senha. Só um instantinho aqui. Digitei a senha. Olha lá. Ligue o dispositivo. Depois deixá-lo desligado por 10 segundos. Tudo bem. Próximo. Pressione o botão redefinir por 5 segundos. Já foi pressionado. Próximo. Certifique-se que a luz indicadora pisca. Está piscando. Próximo. Ela pisca rápido ou devagar? Para mim é rápido. Então vamos lá. Ele já está procurando... Eu acho que já sincronizou. Já parou de piscar. Está vendo? Parou de piscar e agora apagou. Mas vamos deixar. Eu não sei o que está acontecendo. Toque para adicionar esse dispositivo. Sim. Dispositivo. Ó. Plug adicionado com sucesso. Vamos ver. Ele dá um nomezinho aqui. Uma canetinha. Ó. Vamos renomear ele. É. Vamos colocar stack. Vamos dar uma puxada de saco na marca. Stack. Quem sabe eles me mandam os outros dispositivos aí para eu... Fazer o vídeo também, né? Concluído. Já renomeou para stack. Vamos dar aqui um concluído. E agora é o grande teste, pessoal. Vamos ver se funciona. Não é o aplicativo deles. Eu estou naquele Smart Life que é o genérico do Tuya. Ó. Legal. Bem legal, né? Já está funcionando. E esse tipo de sistema, ele é legal que você pode programá-lo para ligar, desligar a hora que você quiser. Você cria as regras. Você vem aqui no adicionar e você cria as regras para ele ligar em determinado horário, desligar em determinado horário. Legal quando você vai viajar para a sua casa não ficar vazia, né? Você pode colocar um desse na sala, ou na cozinha, ou no quarto. E cria a regra para eles ligarem e desligarem nas horas que você tiver, quiser, na hora que você quiser. Contagem regressiva. Ele tem um cronômetro também. Se você quiser deixar a luz ligada e vai sair de casa... Ou você quer deixar a luz ligada, você vai sair de casa daqui meia hora. Então você coloca ele para desligar daqui uma hora, né? Não precisa ficar se preocupando com... Em mexer no celular. Olha, funciona com o Google Assistência também. Tá? Aí é só configurar. Vamos ver aqui, fazer login. E aí já é uma outra configuração, uma outra... Eu vinculei uma conta. Confirma autorização. Já pegou a minha conta do Google. Teste que adicione. Vamos adicionar todos. Vamos colocar aqui... Sala de TV. Fala que foi adicionado. Ok. Aí ele deixa você criar rotina, configuração. Olha que legal. Ele tem todas as configurações do... Do Google Assistência aqui, ó. E você cria as regras, né? Vamos ver o negócio aqui. Olha, funciona com a Alexa também, tá? Vamos abrir o Google Assistência. Ok, Google. Ligar lâmpada stack. Chamou? Tô aqui. Como posso ajudar? Ligar lâmpada stack. Claro. Ligando as duas tomadas. Desligar lâmpada stack. Vou apertar aqui. Desligar lâmpada stack. Funciona com o Google Assistência também. Sem problemas. Desligando as duas tomadas. Obrigado. Aí você vai configurar do jeito que você quer. Vai criar suas regras, tá? Ligar lâmpada stack. Tudo bem. Ligando as duas tomadas. Tá, eu não criei regra nenhuma. Foi tudo meio no automático aqui, tá? Então é isso aí. Pessoal, então é isso. Quem gostou, deixa um like. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Dá uma força pro WG aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau.